Oi gente, começando mais um vídeo do canal aqui pra vocês e hoje vou levar vocês comigo pra um Halloween bem diferente que tem aqui em Vegas e é um lugar que eu gosto muito, eu já tinha ido no Natal, nunca tinha ido no Halloween e foi muito divertido, então vou mostrar um pouquinho dessa tarde maravilhosa como que foi ontem pra vocês, tá bom? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra ajudar a crescer, tá bom? A cara de cansada de ontem. Sim, ainda tô cansada. Chegamos aqui, gente, no Opportunity Village, já na fila já dá pra ver que tem um monte de gente fantasiada. Gente, aqui é tipo uma comunidade que vive de arrecadações, é parte de uma escola também da comunidade, então todos, tem vários patrocínios, né? Por exemplo, hoje no dia de Halloween, tem vários lugares que vem uma pessoa, um representante, fazer a divulgação do seu trabalho, da empresa e ela dá doces pras crianças também. É uma forma de ter o nome da empresa, né? Ali no evento e também participar. Obrigada. Olha, tá bem bonito. Eu vim no Natal de 2018 e eu acho que a floresta de Natal é mais bonita do que a de Halloween. Eu gostei mais da... de Natal, acabei de falar pro Matt aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 saiu o vídeo hoje, e eu já tinha eu saí, tipo, a tarde toda, né então, aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui ver que não tinha saído o vídeo, aí eu arrumei pra vocês e liberei a noite, quando não sair no horário, eu vou tentar liberar a noite, mas hoje, se Deus quiser, vai sair no horário eu vou colocar a data certa então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, já falei antes, mas deixa o like e se inscreve e espero que vocês gostem do vídeo da floresta e mágica do lugar, e se quiser pesquisar vou deixar na descrição desse vídeo, o link do site deles, o Instagram pra vocês tá bom? É isso, gente até o próximo vídeo